Por que os cachorro gostam de dormir junto dos donos? Os cachorros gostam de dormir encostados em seus donos por várias razões. Primeiramente, isso pode proporcionar uma sensação de segurança e conforto para o cachorro, pois ele se sente próximo de seu humano, que é uma fonte de proteção e carinho. Além disso, os cachorros são animais sociais por natureza e têm um forte instinto de matilha, o que significa que eles tendem a buscar proximidade com seus companheiros de matilha, que no caso dos cachorros domésticos são seus donos. Portanto, dormir junto ao dono pode ser uma forma de demonstrar afeto e fortalecer os laços entre o cachorro e seu tutor. Obrigado. 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 Obrigado.